Se você clicou nesse vídeo pra assistir, é, ou você perdeu a reputação, o mercado livre tá no amarelo e no vermelho, ou você tá prestes a perder. Porque ninguém vem aqui por amor, ninguém vem aqui quando tá no verde, ninguém vem aqui quando tá com medalha. Eu sei disso. Me pergunta como você diz, porque eu tenho 13 anos de e-commerce nas costas, de mercado livre nas costas. Sou Alex Moro, Defenda Empreendedor, e nesse vídeo tem várias técnicas. Eu vou te passar algumas e a mais poderosa, a infalível, pra você recuperar a sua reputação no mercado livre. Por que a galera perde a reputação? Por alguns motivos. Primeiro, atraso na entrega. Não é que o correio atrasou. Não, você tá respaldado hoje pelo mercado de envios. É porque você postou com atraso mesmo, tá? Então a primeira coisa, atraso no despacho. Segunda coisa, receber reclamações em demasiado no mercado livre. Tem um índice, né? Eu não vou falar em porcentagem agora, porque se o mercado livre muda amanhã a porcentagem, você vai falar o quê? O vídeo tá antigo. Eu sei que isso vai contar pra sempre. Reclamação no mercado livre. Quando o cara clica lá em reclamar, ah, não gostei do produto, ele abre uma reclamação. Então tem uma porcentagem de reclamação que você não pode receber. Qual a outra forma que a pessoa perde reputação? Mediação. Tem uma reclamação, o cara abre uma reclamação, aberta um ticket, né? Lá no mercado livre. E tem também a mediação. A mediação é, olha, o vendedor não tá me resolvendo o problema, ou o comprador tá agindo de má fé. Uma das partes, ou o comprador ou o vendedor solicita a mediação do mercado livre. Então o algoritmo do mercado livre sai de cena e entra um funcionário lá do mercado livre pra mediar aquela reclamação. O peso da mediação é muito maior do que o peso da reclamação. Por que é maior? Porque a porcentagem de mediação é maior, é menor, quer dizer. Ou seja, o mercado livre não quer que as pessoas fiquem pedindo a intervenção do mercado livre no ticket. Por quê? Porque dá mais trabalho. Eles têm que contratar mais gente. Claro. Eles querem que vocês resolvam. Mas foi preciso estar lá. Tem outros fatores que perdem reputação? Tem. Mas são os principais. Atraso na entrega, na postagem. Reclamação e mediação. Então esses são os motivos que você, que faz perder reputação. Então a primeira coisa que eu falo. Ai Alex, mas o cara abriu reclamação, o cliente é um piso. Ele tá errado. Eu sei, galera. Eu sei que tem compradores que não leem e vão comprar errado e vai abrir reclamação e fala que a culpa é tua. Eu sei que existem esse lado também. Mas peraí, você vai escutar o lado de quem tá há três anos vendendo o mercado e faz certo. Eu tô há sete anos, sete anos desde 2014, na nossa conta principal, sem perder a medalha. Platinum. Como que a gente faz isso? Entendo uma coisa, é bom que você perca a reputação. Então você tá nesse vídeo aqui, você tá com a conta no vermelho e no amarelo. Isso é bom que aconteça. Pra você conseguir entender o motivo. Então o primeiro passo. Anota aí. Nunca, não adianta te ensinar a técnica, eu preciso, não adianta te ensinar como recuperar. E você toda hora recupera e perde, recupera e perde. Como você se mantém sete anos seguidos, sem perder a reputação, tendo problema, comprando produto com um lote, com defeituoso e como você se mantém no topo? Eu quero te ensinar isso também. Presta atenção, cara. Se você perder a reputação, bata a pau e fala, cara, obrigado por eu ser penalizado assim. Minhas vendas vão cair de 80 vendas pra 5 vendas por dia. Eu vou comer o pão que eu já almoçou. Mas talvez até quebre. Mas vai ser bom pra mim. Então a primeira coisa, anota o que eu vou te falar agora. A culpa é sua. A culpa não é do cliente. A culpa é sua. A culpa não é do cliente. Mas a culpa é sua. Eu tô te falando isso pra você entender que, por exemplo, eu compro uma, eu vendo uma capa de um iPad e o cara compra, gente, todo mundo compra errado essa capa. O cara tem um iPad de 11 e ele compra outro iPad de 2 e tá tudo bem. Ele já entendeu. A culpa é minha? Não. A culpa é do cliente. Mas como eu melhoro isso do que toda hora ficar reclamando, ai, o cliente é burro, o cliente não leu. Tendo consciência que a culpa é minha. A culpa não é do cliente. Então o primeiro passo é, entenda o real motivo que te fez perder a reputação. Se você tá no começo, você fica mais frágil em perder a reputação. Porque no começo, como é por porcentagem, se você teve 10 vendas e uma abriu reclamação, você teve 10% já de reclamação. Então no começo, tua conta fica mais frágil. Então a dica aí no começo é, vende bastante. Lembra daquilo lá? Vende bastante. Depois você pensa em ter dinheiro. Isso vai ajudar também o algoritmo das reclamações a aumentar essa porcentagem. Entenda o real motivo. Anote cada reclamação que eu receber, o motivo. E no final de, sabe, 30 dias, 40 dias, leia todos os motivos. Foi assim que a gente entendeu que o cliente todo, a cada 10 vendas que eu faço dessa capa por dia, 9 compro errado. Se eu continuar só vendendo e não fizesse nada, eu ia perder a reputação. O que a gente fez? Primeiro assumir a responsabilidade. A culpa é minha, não é do cliente. A gente colocou nova informação na segunda foto do produto, escrita na foto. Atenção para iPad lançado no ano X. Colocamos essa informação na descrição também. E não resolve. Agora o que a gente faz? Agora não, há um tempo já. A cada venda, a gente manda uma mensagem para o cliente. Se ele não responder até o final do dia, a gente manda WhatsApp para o cliente. Se ele não responder, a gente liga. Se ele não responder, a gente vê do jeito que está. Eu assumi a responsabilidade, mas Alex, aí dá muito trabalho, Alex. Eu quero que o cliente compra. Então beleza, se você quer isso, entenda que para de vender esse produto. Para eu não parar de vender esse produto, o que eu fiz? Eu aumentei o preço dele para vender menos, porque ele dá mais trabalho operacional para mim. Então eu vou vender mais caro do que parar de vender. Olha que perspectiva diferente. Então o cliente compra errado. Eu estou vendendo certo. Se eu assumo a responsabilidade, eu resolvi isso. Segunda dica. Pegou lá os motivos? Entenda que é problema no produto. Aí eu criei síntese, tá? Em 30 dias, teve mais de 10% de reclamação, eu tiro esse produto do mercado. Como assim, Alex? Aí meu Deus. Olha, se eu fiz 100 vendas em 30 dias, de um relógio, de um smartwatch. Se eu fiz 100 vendas em 30 dias. Se 11 deram troca ou problema por erro, problema no produto, esse produto teve 11% de reclamação. Eu corto esse produto do meu e-commerce. Não importa a margem que ele dê, não importa a facilidade que eu tenha, não importa nada. Eu tiro ele. É o meu setor de qualidade. Entenda isso e faça isso. Acima de 10% eu tiro. É no primeiro mês? Se o produto for bom, eu postergo para mais um mês. Vou monitorar mais 60 dias. E eu vejo. Meu, deu 9%. 10% eu tiro. Galera, 10% é o máximo que pode dar de problema. Concorda? Então crie você a sua regra de problemas. Só que para isso, trabalhar é trabalho, né filho? Cada reclamaçãozinha você tem que ir lá registrar. E depois do final do mês, botar um despertador, não vai no teu calendário, para que em um mês você ir lá consultar. Porque assim funciona, filho. Porque eu quero que você prospere no Mercado Livre. E você vai prosperar. Se você não está prosperando, eu vou te fazer um convite. Algumas vezes por ano, eu faço um desafio chamado do zero a 30 mil. Eu ensino pessoas comuns, sem produtos, sem fornecedor, sem conhecimento nenhum, sem dinheiro, sem dinheiro, a sair do zero e faturar 30 mil reais em 90 dias no Mercado Livre. Sem produtos, sem fornecedores, sem dinheiro. E de graça. Eu ensino isso de graça. De vez em quando está rolando esse desafio. Aqui embaixo tem um link. Clica no link e participa do desafio. Se não estiver rolando, lá vai ter o campo de e-mail. Deixa o e-mail que eu vou te avisar no próximo desafio. Então lá você vai ficar expertise no que eu estou te falando. Para você arregaçar de vender. Agora voltando às reclamações. Entenda. Cara, a segunda dica é. Então monitore o produto. Eu tinha um produto que se chamava Miracurl. Miracurl é um produto de Babyliss. Não me engano. Eu esqueci a marca. Mas é um para cachos feminino. Você põe no cabelo, ele enrola no cabelo e faz cachos. Eu lembro que na época a gente estava vendendo no Walmart. No Marketplace do Walmart. Faz uns 4 anos atrás. O Walmart fechou as operações. Hoje em dia, enquanto eu gravo esse vídeo. Está sem operações de Marketplace. Antes era aberto. A gente vendia no Walmart. E olha o que aconteceu. Em um produto, a gente vendeu 150 mil reais em um mês. Só desse produto. Só no Walmart. Em 30 dias. Só que desses 150 mil de faturamento. Eu sei que deu um índice de quase 30%. Troca, problema. Foi um produto garanhão? Foi. Ganhei dinheiro? Pra caramba. Me deu problema? Muito. Me deu até processo. Por quê? Porque eu comprei um lote defeituoso. Isso acontece com quem vende. Isso acontece com quem está no campo de batalhas. E na época não tinha tanta malícia como eu tenho hoje. Empresarial. Caraca, a malícia empresarial que nós temos aqui. Não tinha. E eu passei na pele. Eu demorei pra agir. Vender vicia. Estava no vício de faturamento. Eu só olhava pra duas coisas. Caraca, eu vendi. Caraca, eu a conta eu lucrei. Eu ocultava os números com os problemas. Eu sei que você faz isso. Só que isso me levou pro buraco. Buraco assim. Eu poderia ter parado antes. Só que não, né? Deixa. Aí o buraco é maior. Crie um índice de defeito que você vai aguentar na tua empresa. Essa é a dica pra você identificar. Então, sempre partindo do princípio. A culpa é sua. A gente vende películas de tablet no Full do Mercado Livre. E antes eu mandava película bonitinha. O Full começou a mandar e começaram a quebrar. Aí eu vi que do nada, o Full antes mandava minha película numa caixa. E do nada, o Full começou a mandar película num envelope. Num envelope. É claro que vai chegar a quebrada. A culpa é minha ou do Mercado Livre? A culpa é do Mercado Livre, carai. É claro que é do Mercado Livre. Eles estão malucos de fazer isso? Eles estavam mandando certinho, mandando... Peraí. Não, não, não. A culpa é minha. Eu tomo essa postura pra me desgastar menos, resolver rápido e lucrar mais. É assim que o empresário pensa. É assim que o empreendedor tem que pensar. Não fica... Não, cara. Vamos resolver. Como que a gente resolveu? Ah, é, Mercado Livre? Então tá bom. Deixa comigo aqui. O que a gente fez? Começou a investir mais em plástico bolho. Cara, mas enrolar muito. Numa película da distância do meu dedo, começou a ficar assim, ó. Ficava película no meio, então em cima e embaixo tinha bolho, tanto que a gente enrolava. E a gente manda assim, ó. Fica desse tamanho pro Full. Automaticamente o Full tem que botar numa caixa. Resolveu o problema. O meu custo aumentou? Aumentou. Eu aumentei o preço também. Deixa os caras lá que estão vendendo película no Full. Ó, mais uma vez, quem tem informação tem o poder, tá? A gente tem o maior ecossistema de marketplace do Brasil. Eu sei que tem gente que parou de vender película porque o Full tá mandando no envelope e chega quebrada. Eu sei. O que eu fiz? Também fiz igual as pessoas. Não, não dá pra vender. Não dá sim. Deixa que eu resolvo. Você tá entendendo que a postura que você tem que ter quando tem esse problema? Entendeu o fundamento do problema? Entendeu que a responsabilidade é tua? Que você é o culpado? Por mais que não seja, mas assuma que é e talvez você tenha que pausar o anúncio? Agora vamos pra técnica de infalível de como recuperar a reputação. Técnica milenar que se chama boi de piranha. Boi de piranha, gente. Então, imagina só jogando um boi carnudo, canhacém, sei lá que seja, um boi num rio de piranha. O piranha vai detonar, vai detonar o boi em dois palitos. É assim essa técnica. Se você perdeu a reputação, entenda os fundamentos antes de aplicar essa técnica. É mais ou menos assim. Você pega o produto que você tá vendendo bem, um produto que você já vende de costume, aquele produto que você já vende quase todo dia. O que tá vendendo, o que tá emplacado aí que você vende. Pega esse produto e você já tá tendo um prejuízo. Olha só, o seu prejuízo, agora entenda uma coisa. O seu prejuízo diário é maior quando você tá sem reputação. O seu prejuízo diário é maior quando você tá sem reputação. Ou seja, quanto antes você recuperar a medalha, a reputação, melhor. Custe o que custar. Perdi a reputação. E agora? Tem dois caminhos. Primeiro caminho. Três caminhos. Primeiro caminho. Você resolve todas as reclamações, pausa os anúncios, vai lá na configuração da conta, exclui conta e começa uma nova. Eu não recomendo. Já tem um tracking, já tem um histórico, né? Continua com essa conta. Se ferra aí, cara. Aprende. Mas é uma opção. Segunda opção. Você não faz nada. Fala, nossa, eu prejuízo de reputação. Nossa, eu preciso de 68 vendas pra recuperar. Reza. Vai lá, continua vendendo. Não muda nada no teu dia. Uma hora você vai recuperar essas 68 vendas. Talvez demore o que você faria em um dia. Talvez demore dois meses, três meses. Tá tudo bem pra você, talvez. Ou se você é empresário, empreendedor, empreendedora, arrojado como nós, que é da pá virada, você vai fazer esse terceiro aqui. É o que eu faria, é o que eu faço. Entre outras contas, a gente tem sócios também por aí. A gente tem agências que a gente cuida de... Tem muita coisa aqui. E acontece isso. Essa terceira aqui é a melhor. É da pá virada. Se você dá pra virada como nós, é o seguinte. É do poes de piranha. Pegou o produto que mais vende, vou pegar aqui ó, mil reais. Depende de quantas vendas você precisa recuperar. Então, ah, eu preciso de cem vendas. Vou pegar mil reais e vou tomar dez... Eu preciso de cem vendas pra recuperar o verde. Ou a minha reputação. Fechou? Vou pegar mil reais pra tomar dez reais de prejuízo em cada venda. No produto que eu já vendo. Ou seja, eu tô comprando velocidade. Então, um produto que eu pago, por exemplo, cinquenta reais. E eu vendo ele no mercado por oitenta e nove e noventa. Os meus concorrentes estão vendendo por setenta e nove, setenta e quatro, noventa e cinco, oitenta e nove. Tô ali com os caras. O que eu faço? Pô, dá uma queimada. Cinquenta reais que eu pago nele, eu vou vender por cinquenta e nove. Ou sessenta e quatro. Eu vou ter o preço mais agressivo do mercado. Só que eu tô tomando... A cada venda que eu faço, eu perco dez reais. Eu tô pagando pra vender. Olha que doido. É louco, né? Se você era pra virada, se você entende que cada dia que você tá no vermelho ou no amarelo, você tá perdendo muito mais dinheiro do que esses mil reais. Você se tocar disso, cara. Fizer a conta, porque essa é a conta. Eu tô treze anos de comercio nas costas. Essa é a conta que você tem que fazer. A cada dia, essa reputação, você tá perdendo muito mais que esse dinheiro. Então, se você é da pá virada, você vai tomar prejuízo calculado pra recuperar essa reputação. Eu tô falando aqui de dez reais. Pode ser cinco. Pode ser zero. Alex, eu botei na preço de custo, tá mais abaixo. É uma análise do teu mercado. Como eu sou da pá virada, eu tô uma prejuízo mesmo e dano-se. Por quê? Você tem dinheiro? Não. Porque eu entendo que esses mil reais que eu tô perdendo agora, perdendo, ele é muito maior do que se eu ficar dois meses no amarelo, no vermelho. Ele vai ser muito maior. Começou da pá virada, eu vou fazer isso, mas eu vou recuperar minha reputação em uma semana. Nos outros dois meses que eu ficaria sem reputação, eu tô no verde, faturando e correndo atrás do prejuízo. Entendendo os fundamentos pra eu não perder mais a reputação. Essa é a técnica que eu tenho que fazer. Você viu que não tem esqueminha? Não tem esqueminha. Se você perder a reputação, bem feito. Você mereceu fazer isso. A culpa é sua. Isso já aconteceu comigo? Não fica ofendido. Mas a culpa é sua. Você é responsável por isso. Por mais que você ache que foi teu cliente, a culpa é sua. Sabendo de tudo isso, o que você faz? Se você tá assistindo esse canal aqui, você dá pra virar. Você é do foguete, cara. Então vai lá, analisa o mercado, pega o que você já vende, tá emplacado, toma esse prejuízo calculado até você recuperar a reputação. Quanto maior teu prejuízo, maior velocidade você vai dar. Hoje, uma empresa tem caixa. A gente tem caixa aqui. Eu posso tomar prejuízo forte pra recuperar uma reputação. Porque eu tenho informação que eu sei que a cada dia sem reputação é muito pior, é mais prejuízo do que eu ter um dia com reputação. Então eu faço de tudo, pago o preço que for pra recuperar a reputação, porque eu sei que quando voltar eu vou recuperar rápido. Gostou? Senta o dedo no like se você gostou. Como que você faz pra recuperar a reputação? Não tem esqueminha. Tem esqueminha? Tem uma galera que fala que tem esqueminha, que faz esqueminha. Cuidado. Cuidado. O mercado não é bobo. O algoritmo não é bobo. Cuidado pra pedir pro amiguinho, pra familiar comprar e botar um real. A galera não é bobo. Um monte de gente perde de conta assim. Um monte. Eu não gosto de esqueminha. Eu não cheguei no topo com esqueminha. E eu não tô no topo. Mas eu sei que não chega tão longe com esqueminha. Esqueminha cai. Cuidado com isso. Eu sei que vai ter gente que fala, mas eu peço pro vizinho, amigo comprar. Cuidado. Precisa burlar o mercado. Não seja esperto. Faz o que um cara com 13 anos de e-commerce nas costas tá te falando. Acho que é o mais seguro. Deixa um comentário. Não gostou? Deixa um comentário que você não gostou também. E se você é novo, se inscreve, ativa o sininho. Esse sininho aqui é importante. Quando você ativa o sininho, você fala assim. Algo único no YouTube? Me entregue mais dessa informação. Então clica no sininho. Ativa o sininho. Que ele vai te avisar quando tiver vídeo novo. Eu te vejo no próximo vídeo. Foguete não tem raio.